A nível de utilizar as novas tecnologias, há outra parte que facilita muito, que seja no convite para levar alguém a uma apresentação, que são as páginas de captura. O que é que são páginas de captura? É uma página na internet que tem alguma informação de uma apresentação inicial que capta a atenção da pessoa, o interesse, e que para ter acesso a mais informação a pessoa tem que deixar o seu contato. E se normalmente utiliza-se o e-mail, mas pode ter o nome, o e-mail e o número de telefone. Essas páginas de captura podem ser utilizadas para falar com pessoas conhecidas, mesmo com pessoas que nós conhecemos, mas também com qualquer pessoa que nós não conhecemos. O objetivo de ter uma página de captura é realmente facilitar esse processo e qualquer pessoa poder utilizar. Existem vários tipos de páginas de captura que se podem utilizar e o objetivo é realmente depois gerar visitas a essa página de captura. Uma das partes interessantes de ter uma página de captura é que se pode gerar visitas a essa página de captura de forma online ou offline. Pode-se ter a página de captura num cartão de visita, num filhete, em vários sítios onde pode ter esse link personalizado, com um pequeno texto, onde a pessoa pode ter contacto, ver essa informação, consultar o site. Hoje todas as pessoas têm internet na palma da mão. Um cartão de visita que se entregue a alguém depois de uma abordagem pode fazer com que a pessoa acenda a essa página de captura, mete os seus contactos e nós possamos logo ter a informação de que a pessoa consultou essa informação e vai começar a receber uma sequência de informação. Isso pode ser feito mesmo com pessoas que nós conhecemos offline, através de cartões de visita, através de uma mensagem com o link, dentro de formas que se pode utilizar para a pessoa chegar a essa apresentação inicial. Pode ser utilizado de várias formas, online, nas redes sociais, no YouTube, no Facebook, no Instagram, num blog, num site pessoal, em vários sítios pode dar esse link. Vai gerar uma quantidade de pessoas que vão chegar a essa página de captura e que vão deixar o seu contato, que vão ter acesso a mais informações e que nos permite fazer um acompanhamento dessas pessoas. O facto de ter uma página de captura tem outra grande vantagem, é que pode ser utilizado de forma mais séria, de forma paga. Existem formas grátis, mas também existem formas pagas, nomeadamente na internet, que pode fazer com que aumentem muito o número de visitas a essas páginas e com que a quantidade de contactos que se obtém de pessoas interessadas no negócio, pessoas interessadas numa oportunidade, seja realmente muito grande. Ou seja, são páginas específicas para pessoas que possam estar interessadas num determinado produto. E onde se consiga obter uma grande quantidade de pessoas interessadas num determinado produto. As páginas de captura são hoje uma ferramenta altamente eficaz quando se trabalha online, mas pode ser também utilizada de uma forma muito interessante no offline, mesmo com pessoas que nós conhecemos, ou com pessoas que nós acabamos de conhecer em algum evento, em alguma reunião, numa nova atividade que nós fomos desenvolver, num encontro casual, quando foi buscar os filhos à escola, ou pode ter o site no seu próprio carro, em vários sítios onde pode estar esse link, no qual a pessoa pode aceder, ver uma parte da informação, colocar os seus contactos para ter mais informação e depois receber uma sequência específica de informação.